Fala galera, muito obrigado pela sua companhia, eu tô aqui de volta com o 7Destudai, hoje é dia 42, episódio 42, hoje é dia de lua de sangue, será a sexta lua de sangue, vamos enfrentar aqui nessa base no bioma do gelo, base está preparada acredito eu, está até municiada, só ligar o gerador e tocar ele ficha, trouxe os buffs, e é isso aí, no último episódio a gente fez o SA, Missão, já entreguei, tá vindo pouco livro hein, tá vindo pouco livro, eu já descobri bastante, então tá vindo pouco, e foi legal cara, missão bacana, gosto muito dessas missões de locais militares, vamos começar cara, quero lembrá-los daquele like bacana aí, que vocês podem dar pra mim cara, o canal crescer, bombar, depende muito de vocês, comenta aí também, deixa o registro de apoio, incentivo pra mim, uma grande, uma grande coisa que vocês podem fazer, vocês não imaginam o quanto tá, dá um gás na minha vida, olha só pessoal, eu tô aqui pensando, que, é, eu vou lá pra base do ermo, dá uma preparada lá ainda, eu acho, acho importante, vamos levar um cimentinho, é, é, ah tá, vamos levar umas bancadas já, né, ah, eu tinha que liberar essas forjas, vamos ter que tirar material delas, ai, tem coisa pra fazer aqui dentro, porque daí a gente vai botando tudo pra lá, entendeu, montando tudo lá, vamos liberar, vamos liberar, vamos liberar, tá vazio, daí a gente vai tirando daqui, vamos fazendo caixa, levando pra lá, com o caminhão, vai tudo vazio, 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 perfeito cara, perfeito sem defeito, depois a gente fica de olho no horário, né, para enfrentar, a sexta lua de sangue, que se dane, pode vir o que quiser, pode dar-lhe o que quiser, pegar, demora 15 segundos, né, é, eu não sei cara, o que esperar de hoje, na verdade, acho que a gente vai enfrentar, sei lá, até a décima lua de sangue aqui, e depois eu vou fazer uma base no ermo da lua de sangue, quero fazer uma parecida com a última temporada, melhorada, me deram a ideia de um fosso embaixo da base, que acaba acumulando as bag, né, e daí elas acabam ficando ali, porque eu acho que as bag às vezes somem, porque os zumbi passam em cima, ou dá tiro na bag, não sei, não sei o que acontece, mas aí um fosso talvez acumule as bag, e ajude, sabe, a tirar elas do caminho, é isso cara, eu vou levando as coisinhas para lá, armar aqui o que der, as bancadinhas, tem que levar madeira também, fazer os caixotes, e vou levar também as fogueiras, e só as forjas eu vou deixar queimando o material para esvaziar, bom, acho que é isso, tirei tudo aqui, as forjas estão trabalhando, tem que reverter a argila, não gosto de fazer isso, porque vem menos, mas a argila não é difícil de pegar, né, a gente encheu o caminhão, mas eu, a base não está longe, né, cara, não está, não está nem um pouco longe, está a marcaçãozinha lá, apagadinha, mas a gente chega lá rapidão, eu quero tomar um elixir, para fazer o upgrade, essas paredes, eu fiz um bocado de coisa de aço, estou bem contente com isso, e eu consegui fabricar mais aço também, entendeu, eu não estou usando na base da luz de sangue, porque, essa base da luz de sangue, depois eu vou mudar, né, então eu não vou deixar ela com tanto aço, então eu posso priorizar o aço, para a base aqui do ermo, olha o drop, uh, rapaz, quanto tempo faz que eu não vejo um drop, o avião passando lá, caiu para cá, magnífico, era tudo o que eu queria, só que eu estou com o buchinho cheio aqui, cara, sempre tem um monte de gente aqui, sempre, onde é que caiu esse drop? Ah, está aqui, ó, está aqui na própria cidade, vamos descarregar as coisas aqui, daí nós, nós vai no drop, velho, vamos tomar o iCandy, Opa, falando nisso, cinco pontos, esqueci, estava pensando nisso antes, vamos botar aqui no intelecto, para, beleza, sobrou dois, vou pensar direito nos desceres dos pontos, não preciso fazer isso agora, vamos ver aqui como é que estamos, não sei, sem querer, a ferro aqui, ó, como estamos, o importante é deixar no cimento, como já está, está tudo no cimento, magnífico, porra, eu sou um cavalo, eu, Maurício, vou ter que botar umas coisas em ti aí, porque eu não tenho espaço nem para criar os baús que eu preciso, pronto, caixote de madeira, caixote de madeira, quantos? não, né, mais o que, uns 30, acho que vai, né, vamos fazer igual lá do outro lado, será? eu gostei, da disposição que a gente fez, está entendendo? provavelmente eu gostei, gente, põe a bancada para cá, um caixote aqui, um caixote aqui, bancada, vamos ver se é isso aí, não, não, vamos ver se é isso aí mesmo, um, dois, três, quatro, e aí vai uma bancada, duas, três, quatro, é isso aí mesmo, já facilitou a minha vida, eu não preciso ficar decorando de novo, daí um caixote foi aqui, né, e dever as bancadas de química logo, na sequência, três, três, depois eu vou ter que dar um jeito de botar aço aqui, três, será que eu já faço isso agora? será que dá para fazer isso agora? tipo, vou ter que tirar elas de novo, né, que merda, por que eu fui colocando, dá dando uma datagem, e os caixotes, não adianta, vou ter que quebrar, é cara, eu vou fazer isso, eu vou, eu vou, eu vou ter que tirar, não tem, não tem que fazer, eu vou, eu vou botar aço, fica bonito, porque aqui, aqui tem que ficar bonito o negócio, ah, eu não tenho a pedra de reivindicação, reivindicação, como eu já tirei tudo lá do outro lado, só faltou, faltou o que? faltou o destilador de água, tá, quer saber, velho, eu vou fazer o seguinte, vamos botar tudo para cá, vamos lá pegar o, o, o drop, depois a gente vai pegar lá o coletor de água, e daí a gente, olha isso, olha a sua vaca, por que que ela fez isso, ela fica saindo do caminho, desculpa, vamos ali, se eu ter xingado, xingado, não queria ter xingado, eita, vamos pegar o drop, a gente saca o coletor, daí eu posso tirar a reivindicação de lá, porque daí não tem mais nada para ver, só tem um coletor, né, eu estou muito perto, tá ligado, tá ligado, mole o danado, quebrau, sente só minha potência, se eu, fusão, é nóis, aí, que é isso, O que que é isso? Aí, livros que não tem Arqueiro Carta da Paca E Cuide Concreto Valeu mais pelos livros, né? Temos aqui, tem uns prédios Grandiosos Um dogzeiro aí, hein? Vamos ver, não acontece se a gente encontra algum livro Aí, ó Mundo dos Suzis Sensacional Caraca, irmão, agora a gente tem que voltar Nossa base lá, né? Um gelo Pô, eu tô precisando de papel Pra fazer Munição de... Opa, que livro é esse? Minha arma curta A gente vai pegar a aventura e melhor, hein? Tem um cobra ali, mas quem é que tá fazendo esse barulho? Coisa louca Tem uma galera Re... 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 Galera que tá... Tá com tudo, cara Matei uns Pô, eu pintei lá embaixo O negócio pintou aqui, ó Quero... Ter uma geral, cara Na base lá no gelo E botei, ó Porra, velho Eu botei tocha em tudo Vou dar a luz aqui Vou dar a luminada Faltou pintar aqui fora Meu Deus Tá um lag Olha só O que é isso? O lag é porque ele tá com tocha? Por que ele não tá subindo? Olha o lag, cara Não, não pode ser por causa da tocha Nossa senhora Que coisa estranha Que coisa estranha Olha o reboco na parede, ó Os Samara vindo, tão vendo? Ó, ficou similar à outra Vamos fazer uma luz aqui Cara, a gente tem que vazar Tem alguém vindo aí, viu? A Samara Caralho, velho O que tá acontecendo com esse jogo? O que tá acontecendo com esse jogo? O que tá acontecendo com esse jogo? velho, que é muito estranho. Meu Deus, mais uma semana. Eu acho que as sojas estão dando problema, hein. Eu acho que as sojas deram problema. Filha da mãe! Ah, vai cagar no mato, velho. Policial porco. Que hora vai acontecer isso? Sai, policial. Sai, 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 sai. Pega esse policial. Pega esse policial. Cara, filho da mãe. Isso pode ficar um pouco. Obrigado. Tá vivo então, acordado? Uma vitamina aqui. Tô achando que a tocha bugou. Bugou meu jogo. Tô achando que as tochas bugaram, velho. Tirar elas. Melhor botar lâmpada, né. Maurício, vamos vazar, Maurício? A gente tá atrasado já. 8h21. Deu, galera? Ninguém pode ficar batendo aqui, velho. Ninguém pode ficar batendo aqui, né. Onde é que eu tenho que ir? Vai pra cá? Vamos lá então. Opa, Maurício. Maurício tá aqui junto comigo. Tô todo bufado. Presta atenção no que vai acabar. Eu nem sei direito o que eu peguei. Eu sei que a gente vai meter ele pro pau. Que correria, cara. Eu vim pra cá. SMG. Level 6. Começou. Ah, eu tenho que ligar as coisas? Vai, Maurício. Eu não liguei. Muitos dois, eu não liguei nada. Não. Exilamento total, velho. Nem vi o direito... ih, devolidou, gente. Devolidou. Caiu, caiu Pode vir, demorador Eu, na verdade, acho que eu só não gosto do policial Por causa do ácido, né? E o urubu que vomita tudo bem As bolsinhas estão vindo, velho Se eu escorrer, eu aguento bem, hein? Ah, o cara chegou aqui, cara Olha a bolsinha, ó Não consigo pegar, cara Não consigo pegar Tô cheio Posso botar da Maurícia, né? Vou encher, Maurício Uma coisa que eu posso tirar aqui Eu tenho granada e molotov Não, Maurício, fica ali Maurício, vem pra cá Meu Deus, Maurício Vem pra cá, querido, vem Onde é que tu foi? Não é um bom lugar aí O que que eu fui mexer nela, né? Pronto Olha as bolsinhas, rapaz Cai em tudo, rapaz Ui, beleza Vamos ver aqui, alguma coisa deve ter acabado Barra de vida Caixa coco Onda nerd É, esse aqui acabou Esmaga cola Esmaga cola também acabou Por enquanto tá relativamente De boa, sim Veio 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 um do molho do outro E só tô usando A Magno Vou pegar a munição pra escorpeiro Pô, chegou aqui, hein? Tem uma bolsinha vermelha lá Caiu no demolidor Eles tão vindo da onde, velho? Ah, de trás Beleza, Jesus, certo Aqui, quando vieram do lado de cara Tava muito bom Olha ali, cara Olha ali, olha ali Lubom, lubom Lubom Uh Quebrou minha perna, cara Uh, cacete Isso, meu Uma pancada que ele deu Olha aqui, violência Coitado Não tá nem Não sabe o que tá acontecendo Opa, galera Tá violentando aqui na frente Será que tem uma bom torrento que tá vazia? Vamos ver, essa aqui tá quase vazia Mais um lobo Tu viu, Maurícia? Dá uma organizada Não, não faz isso Meu Deus do céu Olha só Filho tudo errado Tá, agora que eu tô aqui Vamos fazer A troca Olha aqui Ih, tá vazia Com certeza Oh, primeira vez Que veio dois lubom, hein Aqui tem Essa beleza Mais um nível, cara Segunda vez que eu subi o nível, hein Meu Deus Fecha essa merda Como é que tá essa torreta? Já tô pra munição da mão Vamos botar, né Pronto Violência, hein Que violência Fecha isso aqui Ó, vamos lá Só, vamos lá Ó Ó e tudo o lobo e três jogos e ele tá vindo ainda ah não e aí largou bolsa vermelha marco fica ali para pegar né e aí eu tô achando que talvez eu não tenha minuição suficiente de 9 milímetros e eu vou ter que usar meu rito vamos ter que usar em 60 o ato fez com ele e esquece que essas paradas dão sede e também maravilha uma e trinta e cinco e agora ela está vindo do lado de cá olha quanta de bolsa e pode me jogar ali pegar em o cachorro o cachorro o cachorrinho o cachorro e aí morreu não teve sorte e tem alguém jogando aço daí eu vou dar maurícia cara Ai, eu não me burro Ai, eu tô ruim Aqui, eu lamento, cara, tô adorando essa basinha, ela tá simples, mas eficiente Começou, começou a vir policial, velho Ainda bem que eles são vindo da frente aqui Olha lá, olha lá, sai, sai, socorro Agora é hora de pegar os policial Eles chegam depois das horas, né, o horário que eles vêm Olha o cacete, velho, meus olhos Não vi ele, ele viveu Tá de zoeira 2,22 Minha munição de 9000 tá de power Quando acabar, eu vou fazer que nem a última vez Eu sei correndo pegada de bolsa Antes da galera sumir até Deixar as torretas tomando conta Olha lá, olha lá Acho que morreu, né É Tadio olhando esses vendedores O cara quer saber Agora que eles são vindo de frente Vamos fazer um paranauê ali Ai, como é que Tem que aprender a jogar isso aqui, hein Olha o cara, chegou até aqui Não, não era Meu Deus, eu tô muito burro Será que quebrou minha estrutura? Não, né Tem que gastar, tem que gastar O cara é Ele vai Meu Deus, errei de novo, caracos, mas esses dois aqui ó, vai explodir isso, ouve? E aí, a delícia, a delícia, acho que eu acabei, hein, com a, com essas tranqueiras, o que está de zoeira, Maurício? Tomei mais refugio, e ele é xe. Como é que estão vocês aqui? Acabou minha munição de 9mm, velho, acabou. É isso que está aí, na minha bag, que está nas meninas. Vamos abastecê-las? Porque elas vão ter que segurar depois que eu descer. Aí, aí, ó. Sai, 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 sai. 4 da manhã, 4 da manhã. Falou, falou, falou. Vamos pegar um negócio aqui ó. Que chablau, meu irmão. Sem pensar duas vezes. Rapidamente. Uh, caralho, velho. Arma curta. Cara da paca. Pacão qualidade 6, aí, agora a gente vai ter um pacãozão. Eu tenho que pegar a Maurícia, velho. Ah, meu Deus do céu. Sobe. Querido, me segue. Sim, claro. E vamos jogar as coisas de ti já. Continuando. Parece que hoje sobrou mais bolsa no chão. Que massa, cara. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Parece que sobrou mais bolsa hoje. É isso, vamos ver se tem alguma coisa aqui no meio. Não. Acho que é isso, acho que é isso. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Eu separei aqui as coisinhas que vão ficar na base. Com munições. Uns metais. Não vi nenhum mapinho de tesouro que eu queria que viesse. A gente já leu uns livros, né? E... Tava vindo mal daqui do lado agora. E é isso aí que veio, ó. Bastante livro. Matelos e marretas. Vamos ver alguns. Que eu não tenha lido. Tô bloqueado isso aqui, hein? Desbloquei pra facilitar a visualização aqui. Aqui, ó. Minha arma curta. Aí, ó. Deserteventure. Qualidade 2. Tá baixa ainda. E isso aí. Vou botar modificações nas armaduras. Consertadas pra gente vender e... Tirar uma grana. O que mais tem na Maurícia? Maurícia tá com as minhas coisas. É. Foi as coisas que eu trouxe pra cá. Adoro picar. Adorei essa base aqui. Tô gostando muito dela. Acho que daqui eu não levo mais nada. Dá uma escurra aqui. Vai precisar a gente volta. Vamos desligar. Quebrei o cofre, cara. Não sei como. Eu dei um tiro nele. Vamos fechar aqui. Embaixo não quebraram nada, tá? Também tudo de aço. Tá uma loucura isso. Amor isso, tu me dá pelo menos... Cacetete. Só pra... Pegar a galera que tá aqui, ó. Tinha um cara aqui. Tá ali dentro. Minha gente, eu vou ficando por aqui, cara. Testa Lua de Sangue. Sucesso total. Essa base aí com certeza tá me passando segurança pra aguentar mais uma ainda. Tranquilamente. Me dá até aumento de nível. E de 8 vai pra 16 inimigos. Quem sabe, hein? Obrigado pela companhia, galera. Coloca o like. Se inscreve aí. Dá um hype no vídeo. Faz essa força pra mim. Uma grandiosidade que vocês podem fazer. Vai me ajudar muito. Fico muito contente, beleza? A gente vai se encontrando logo mais. Esse aqui foi Seven Days to Die. E até o próximo.